que venham os brutos Amores, aventureiros e rancheiros, estamos chegando aqui no Tablada, tardezinha. Maridão vai ali com a carriola, tá carregando ali uns pesos, mas vamos mostrar pra vocês. E continua com a gente nesse vídeo, né maridão? Saia! Uhul! Chegou! Aê pessoal, ó. Hoje nós vamos ter que dar duas viagens. Hoje nós trouxemos aqui algumas coisinhas, ó. Isso aqui é peso de cimento. Já vamos mostrar pra vocês aí. É maridão! Ai, tô cansado. Cansado, hein? Quase um quilômetro empurrando essa carriola. É, isso aí. E pra nossa alegria ou tristeza, né gente? O rio tá cheio de novo. Ó, Tablada tá quase no barranco. A água hoje tá marrom. Mas tá marrom, né bem? Demais. Tá marrom demais. Mas hoje é um vídeo que nós vamos fazer uns ajustes aqui, mostrar pra vocês. Vamos colocar uma ceva diferente, como vocês viram aí um vídeo esses dias, né bem? Que a gente postou. É da ceva pra segurar os brutos. Porque a gente só vem aqui, pessoal, uma vez na semana, final de semana, né? Durante a semana tem o trabalho. Aí no final de semana os peixes já comeu tudo a nossa ceva, né bem? É verdade. Acaba com tudo. Olha, o marido tirou as coisas, ó. Rolou o peso. Esse daí é peso pesado, hein marido? Esse é bruto. Esse é bruto. Quantos litros o balde que a gente fez esse peso? Dezoito. Dezoito litros, gente. É uma garrafa daquelas de tinta grande, os baldão, ó. Ficou um peso dos pesos. Peso de respeito. Eba, amigos pescadores. Gente, olha a cor da água do rio. Atrás de mim. Tá marrom. Mas tá marrom, marrom barro mesmo. Vocês viram, né? Mostrei pra vocês o marido trazendo algumas coisas. Ele foi lá na carretinha buscar. Mandou eu ficar aqui. Eu vou ficar, né, gente? Conta aí pra mim se você já assistiu o vídeo da carretinha. Gente, a carretinha tem sido muito útil pra gente aqui. Porque sempre a gente tem que trazer alguma coisa. E são coisas que não cabem no carro, né? Se a gente fosse pagar ia ficar bem mais caro. Deixar aqui na descrição pra vocês o vídeo da carretinha. E ó, já que eu tô aqui sozinha, amigos pescadores e pescadoras, viu, gente? Que eu tô recebendo bastante mensagem aqui, comentários de pescadores. É... Eu vou aproveitar pra jogar uma varinha na água. Acho que ele vai demorar um tempinho até ele ir lá e voltar. Que é longe, gente, né? Logo ali não. Então, bora pescar com a Adri? Uhul! Ai, gente, o sol tá judiando hoje. O sol tá de rachar. Pescadores, o marido chegou, né? Com as coisas, ó. Trouxe na carriola. Tá cansado, marido? Não sou, não, pô. Tô derretindo. Gente, o calor aqui está intenso. Eu coloquei umas varinhas lá, ó, de espera, enquanto eu esperava o marido. Mas, gente, olha, sinceramente nem beliscou. E aqui, ó. Nós vamos mostrar pra vocês. O marido, ele fez um... São melhorias que a gente tá fazendo no tablado. Ele fez aqui... Ah, pode chamar de porta-varas. Porta-varas. Ele é pra fixar no tablado, pessoal. Pra gente colocar os mulinetes, né? Aí tem ali a ceva também, que já vamos mostrar pra vocês. O marido vai pegar aqui as ferramentitas. Ó, pessoal, descendo aqui com muito cuidado. Mas o rio tá cheio, não tá tão... Precisa do calço hoje, mas não tá tão, né? Tão distante. E aqui, ó. Esse daqui foi um porta-varinhas que a gente fez, ó. Pra colocar os ferrinhos, só provisório, tá? Enquanto a gente não fazia algum, não fazia um outro diferente, ó. Bem simples. Só pegamos a madeira, fixou aqui e furamos ela. Ó, tá lá. Ai, gente, que gostoso. Aqui é bem gostoso. Lá vem o marido, cheio de graça. Uhul! Na corda bamba. É nóis. Aí, marido, você vai falar qual o tamanho desse porta-varinhas aí pro pessoal? Gente, ele vai desmontar ali. Tirou minhas varinhas. Não tem nem um peixe pega aí, não, marido? Tem nada. Nem a isca comeram. Fazer igual aquele dia. Virar as costas e eles levar embora tudo. Nossa, aí comeram, pelo menos. Bota a isca aí. Vou colocar. Deixando água. Ah lá, pessoal, ele já tá retirando, né, o nosso porta-varinhas ali, improvisado. Não vamos dispensar, gente, porque, olha, a madeira tá quase preço de ouro. Então, a gente tem que preservar, né? Guardar o pedacinho de madeira, vamos usar. Aquela ferramenta é muito útil, pessoal. Chama parafusadeira, né, Bem? Ela é, ela parafusa, ela tira o parafuso, ela faz furo também, então é boa demais. É uma furadeira parafusadeira. Pra quem tiver interesse, link aqui embaixo. Se clicar no link comprar, se tiver interesse de comprar pelo link, aí ajuda aí o canal. É isso aí. Olha lá, ó. Aí, pessoal, eu precisava fazer um suporte de molinete para apanhar aqui no nosso tablado. Peguei um pedaço de rip que eu tinha lá em casa. Fiz seis furos com a serra-copa, mais ou menos um metro de madeira. Fiz duas, né? Uma já coloquei lá, que a mulher já vai mostrar. Olha lá, ó. Vou pôr a outra por cima. Suporte de molinete pronto, fácil e barato. Aqui é tudo fácil e barato, pessoal. Vamos lá. É verdade. Hoje nós não trouxemos nem o molinete para mostrar como é que vai ficar, mas é só engatar ele ali, ó, gente. Bem bacana. É simples, né? A gente pegou uns pedacinhos de rip, igual o marido falou que tinha lá, em casa, e esquematizamos esses... É legal, gente, que aí não fica fazendo um monte de furo no tablado, né? Aí, como a madeira é simples, ó, a gente vai passar óleo nela também. É isso. Ele tá tirando ali a cevinha que a gente colocou aí no outro vídeo que a gente mostrou pra vocês. Gente, não tem nada. Sabe o que que é nada? Então, assim, a gente acaba vindo aqui uma vez na semana, né? No final de semana. E a gente põe a ceva, os peixes comem tudo, ó. Eles comem até o sabugo do milho, né, Bem? Ele soltou lá de novo, só que hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui. Nós vamos colocar a ceva pra ela ficar, né? Aquela ceva que eles vão ter mais dificuldade pra pegar. Aí, gente, o... Tá aqui, ó. Tá pronto, ó. Pra segurar os molinete aí. Ó, pessoal, hoje também a gente vai tá reforçando essas madeiras aqui do tablado, tá vendo, ó? A gente colocou uns parafusinhos pequenos, ó. Então, assim, são coisinhas que vão somando. O marido comprou mais parafuso, né, Bem? O marido comprou mais parafusos pra gente tá colocando. Ele tá fazendo furinho, gente, depois é mais fácil pra pôr o parafuso, ó. Tá vendo? Algumas tábuas, elas racharam. Ó, essa, ó, rachou. Essa também, ó. Então, assim, gente, é uma manutenção básica, né, amor? Tem que fazer. É necessário pra manter o tablado sempre em ordem, né? As madeiras murcharam um pouco, ó, tá vendo? Ficou umas aberturas um pouco maiores, mas é isso aí. Aí eu vou mostrar pra vocês depois como é que vai ficar. Vou dar uma varrida também aqui que tá cheio de folha, ó. Que a gente vai passar óleo também. Eu esqueci a vassoura e vou ter que varrer o tablado com pincel. Ai, socorro! Vamos lá, porque tá sujo, hein? Vamos varrer, não tem o que fazer. Olha como é que tá, gente. Tem bastante sujeira, vou mostrar pra vocês. Tá aqui na beira do rio, não tem o que fazer, né? Não dá pra voltar pra buscar, ó. Vou ter que varrer o tablado com pincelinho, ó. Limpar tudinho. Pescadores, o marido já reforçou aqui, ó. Demostrei pra vocês que é muito, gente. É muito parafuso, ó. Ele tá colocando lá do outro lado, ó. Eu já varri o tablado praticamente inteiro com pincel. E, ó, a gente colocou esses parafusos aqui agora, ó. Tá vendo? Eles não enfiam dentro da madeira assim, ó. Eles ficam meio... Eles são mais firmes, né, amor? Eles têm a cabecinha assim, ó. Tá vendo? A cabecinha redondinha, ela firma mais. Pessoal, ó. Mais uma parte da manutenção aqui pra vocês, ó. Ó. Mais um, tá vendo? Aqueles lá, chega e entrou na madeira, ó. Esses aqui não. Esses aqui vão ficar mais firme, ó. Mais firme, assim. Segurar bem firme. É um investimento, né, amigos? A gente tem que cuidar. Então, agora estamos fazendo aqui alguns retoques mesmo. Pra manter o tablado em ordem. Pra vir os brutos, né, Ben? É isso aí. Tem que ver o que seja foi na fuga. Olha lá, marido. Gente, o sol aqui tá pegando pesado mesmo. Olha lá, ó. Tá lindo, né? Mas tá pegando pesado. O rio precisa baixar, entrar na caixa. Vocês sabem. Tipo, ah, mas é que o rio quando tá baixo demais, quando tá alto. Gente, ele tem que tá num patamar, num ideal, né, Ben? Num ideal. Se ele tiver alto demais, os peixes não saem. Se ele tiver baixo demais, os peixes também não saem. É assim, gente. Né? Mas se Deus quiser logo entrar na caixa. Estamos aí, graças a Deus, a piracema acabou. Então, já dá pra deixar as varinhas assim, ó. Estamos aqui, ó. Arrumando tablado com as varinhas no jeito. Vai que, né? Esses pescadores não é mole não, né, gente? Vai que aparece um xereta por aqui. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui com os trabalhos. Ó. Tudo varridinho, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Tava bem sujo, né? Mostrei pra vocês. Já varri bem, ó. Só que acho que a gente não vai conseguir passar o óleo hoje, pessoal. Porque tá com bastante barro. Nesses dias chovendo a gente vem, né? Ó, aí fica cheio de barro. Mas, já fica aí adiantadinho, né? Reforçado. Amigos, peguei ali o óleo de linhaça. Enquanto o marido continua reforçando ali os parafusos. Vou passar no nosso porta-molinete. Isso, marido? Faz isso. Aqui, gente, é bem simples mesmo, ó. É um porta-molinete bem simples. Vai ficar aqui na beira do rio. Mas nós vamos tratar pra ele durar, né? Quanto mais ele durar, melhor pra nós, ó. Passa o produtinho, ele não vai absorver tanta água. Vai ficar bem bom. Então, vou passar aqui, ó. Ó a diferença que já dá na cor da madeira, gente. Olha ali, clarinha, ó. Ela já fica um pouco mais escura. Fica até mais bonita, né? Embaixo aqui já caiu, ó. Bora lá. Continuar aqui, que hoje os trabalhos... Hoje a pescaria trabalha, amor? O marido tá lá no barranco de novo, pegando as coisas. Gente do céu, vamos que vamos! Pegou, ó. Terminei de passar. Agora eu vou pegar o restinho do óleo e vou passar umas pontinhas aqui, gente, ó. Pra dar uma reforçada aqui, ó. Olha que diferença que fica, gente. Tinha que passar algumas de mãos, né? Vocês viram aí, a gente mostrou o vídeo pra vocês. A gente passou uma de mão, mas a gente, aos pouquinhos, vai melhorando, ó. Passar ele seca, ele não é melequento, gente. Ele fica... Ele é um óleo vegetal, né? Ele é bem natural. Mas é trampo, hein? Ó o sol. O sol tá bonito. É trampo pra ninguém botar defeito. Agora o marido, você vai trazer a ceva... A ceva, amor? Já, já. Já, já? Uh, ele vai trazer a ceva pra gente. Já sai desse vídeo e fica aí com a gente. Ele vai trazer a ceva pra mostrar pra vocês. Gente, eu achei tão bonitinha a ceva que ele fez. Tem vídeo aqui no canal, se você quiser aprender a ceva, que já, já ele vai trazer aqui pra vocês. É uma ceva pra manter os peixes na ceva, gente. Se você for que nem a gente, que vai uma vez por semana, um dia ou outro no seu ponto de pesca, compensa você deixar uma ceva fixa, né? Onde os peixes vão continuar ali sempre em volta. A gente chega aqui, pessoal, os peixes já comeram tudo. Ou seja, comeram e foram embora, porque ninguém é bobo não. Os peixes também é esperto. Então, o marido já, já vem ali. Vou terminar aqui, passar um restinho de óleo nas pontinhas que sobrou. E vamos ver se dá pra dar uma pescadinha hoje ainda, né, gente? Se você ainda não é inscrito nesse canal, o que é que você tá esperando? Vem fazer parte da nossa família de pescadores, aventureiros e rancheiros. Dá uma olhadinha aqui embaixo, gente. Porque às vezes você não tá inscrito, mas o YouTube entrega os vídeos pra você. Porque você vem assistindo, então ele acaba entregando os vídeos. Mas clica aqui no botão de inscrever, aqui no vermelhinho. E bora que bora, que vai ter muita novidade aqui no canal, gente. Tá bom? Aguarda! Tantantantantam... Tantantantan... Essa cerva vai casar com os peixes, bora. Olha, gente, que bonitinho. Parece famóisinha de milho. Olha aí, pra quem já assistiu o vídeo, quem não assistiu, a gente ensinou a fazer. É fácil, mas tem aí umas diquinhas bem bacanas que vai facilitar pra você. Ó, pessoal, o marido trouxe um pezinho Que a gente fez também, nós mostramos pra vocês No vídeo, tá aqui, ó, no meio das perninhas Do marido E, tá aí, firme e forte Vamos colocar aqui no tablado Ai, gente, agora a gente vai aproveitar e fazer o que, marido? Tem jeito, vamos tentar dar uma Pescadinha Depois de todo esse trampo Depois de todo esse trampo, vamos pescar um pouquinho Eita, vai soltar uma cela Aqui pra nós Olha, gente Gente, esse é milho azedo É fedorento pra caramba Só quem é pescador sabe do que eu tô dizendo Quem já sentiu esse cheirinho Olha lá, pessoal Vamos ver se os bonitos Vêm encostar, né? Com o sol já Praticamente se pondo, já são 6 horas da tarde Vai aqui o maridão, ó Com a nossa Ceva fixa Pode dar esse nome É uma ceva fixa, gente Ela vai fixar aqui Por mais tempo Ó, tá vendo aí, ó Que legal Que igual a gente já explicou pra vocês Quando a gente vem aqui Os peixes já comeu a ceva toda A gente já foi embora Não deu tempo nem da gente brincar um pouquinho com eles Ó, aí o marido já colocou o peso ali, ó Olha lá o peso que a gente mostrou pra vocês E vai pra água, ó Foi Foi pra água Nossa ceva pessoal Que venham os brutos O que você tem a dizer, marido? Só esperar o resultado Que venham os brutos Esse foi o vídeo de hoje, né marido? É isso aí, pessoal Um abraço no coração de cada um de vocês Do pescaria e aventura Eu e ela Com uma vista Dessa E muitos abraços pra vocês Com esse pôr do sol Maravilhoso, né bem? Uhul Um abraço